Música Alô galerinha do Youtube Aqui quem está falando é a dupla Marcos e Matheus Estamos aqui com o nosso grande amigo Nilo Rocha Veio aqui visitar os irmãos Cigano Obrigado pela prevenção Valdo Bael também está com a gente Obrigado Nilo E a gente vai mandar um modão da gente aí Né Matheus Bukê de frango para todos os apaixonados aí Quem sente de paixão meu batom Então vem falar com nós Chega coração Espera Pelo menos eu ir embora Pra depois se casar Se eu ver você entrar na igreja Não vou aguentar Você sabe que a gente foi muito feliz Tivei tudo de ti Mas você não viu Mas me espera um dia Você me ama Você sabe que a gente faz muito feliz Tem tudo de dia, mas você não vir Mas espero ir a você me amar Eu vou e vou beber E o Natal chegou Eu com um litro de Campari E ela com o quebrou E tá indifeliz Na comemoração Eu bebendo e reclamando Eu chorando e lamentando Ela tem outra paixão Na minha intuição O meu modo de pensar Voz de cigano Tem a sertaneja Tem a moda popular Na minha intuição Esta aqui é a moda carteira Na voz de cigano Segura, vai aí Cigano, copa, copa, jornal Estrela e pelo menos eu ir embora Pra depois se casar Se eu vivo sem pra ninguém Eu não vou aguentar Você sabe que a gente foi muito feliz Tirei tudo que eu tinha Mas você não vir Ainda espero ir a você me amar Você sabe que a gente foi muito feliz Tirei tudo que eu tinha Mas você não vir Mas espero ir a você me amar Eu hoje vou beber E o Natal chegou Eu com um litro de campane E ela com o que ele trouxe E tá indifeliz Na comemoração Eu perdi-me reclamando Eu chorando e lamentando Ela tem outra paixão Parabéns, meus amigos Obrigado Parabéns, irmão cigano Moda boa demais Show nada demais Valeu, Moraes Show Aí no apoio No acordeon Samponeiro bom demais